Duas pessoas ficaram feridas depois que um carro caiu em Ribanceira de aproximadamente 12 metros na MGC 381 em Galiléia. Olha lá como ficou o carro. Não dá nem pra ver que modelo que é. Não, dá pra ver. Agora que apareceu a marca ali, né? O acidente foi registrado na tarde dessa terça-feira. O condutor contou à polícia militar rodoviária que ele seguia de central de Minas pra governador Valadares. Então ele vinha pra cá, né? Ao fazer uma curva, ele pendeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Os ocupantes foram socorridos para o hospital de Vindas Laranjeiras, né? Receberam atendimento médico e foram liberados. O veículo ficou totalmente destruído, como a gente vê ali, todo acabado, né? 10 metros de cerca da propriedade rural, onde o automóvel caiu também. Esses 10 metros foram danificados. Olha lá a distância que esse carro desceu. É, gente. E nós acabamos de falar que as pessoas foram... É, olha lá. Olha lá. Sao lixando, capotando, rodando. A gente acabou de falar que as pessoas foram atendidas e liberadas, né? Graças a Deus. Olha só. Falar que teve sobrevivência nesse acidente. Hein? Tem que tomar cuidado, gente. 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 Tem que tomar cuidado, gente.